Música Gente do céu, deixa eu tirar isso aqui pra não passar micão né, porque mano do céu, é o auge hein, gente Hello pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Gerson Tônio e bem-vindos a mais um vídeo do canal Galera, como vocês podem ver, eu já tô com meu moletomzinho do BTS, porque hoje vai ter uma playlist de K-pop aqui no canal Vou tirar essa bandana, porque né, eu tô passando vergonha gente, essa bandana, uma coisa que eu não sei é ficar bonito de bandana Eu queria tentar ser K-pop, sabe, ser mais coreaninho, mas não tem como gente, eu não consigo usar bandana Vamos lá, a primeira música dessa playlist maravilhosa é do grupo Blackpink, Kill This Love Eu não falo inglês gente, vocês tem que entender que eu não falo inglês, eu não sei falar inglês, não sei pronunciar Então eu sempre falo coisa errada, desculpa, tá? Vamos lá, vamos pra música A próxima música que eu vou estar mostrando aqui pra vocês do BTS, cara, com certeza vai ter nos comentários Meu ultimate é o Hossuki, o Hossuki é meu base ultimate, entendeu? Ele é o supremão Deixa aqui nos comentários qual é o seu Hossuki de cada grupo que eu vou falar aqui, tudo bem? A próxima música que eu vou estar mostrando aqui pra vocês é do BTS, é Boy On Love É uma música assim, bem antigona, antigona não tanto assim também, aqueles 1950 e eu tô aqui Vamos lá pra música Gente, a próxima música que eu vou estar mostrando aqui pra vocês também é do BTS, é um feat com a Zara Larsson Que é um top gente, porque o comecinho dela, aquele sonzinho oriental, sabe aquele sonzinho coreano? Olha a música, presta atenção o nome da música aqui pra vocês, ó Presta atenção nessa música Tô tão feio hoje, o meu cabelo ele tá tão arregaçado que eu tô tentando aqui, mas não tá dando A próxima música é de uma integrante do Blackpink, tudo bem? É da Jennie Solo Mano, que música top gente, meu Deus do céu Olha, chega até a tremer, chega até a dar arrepio Porque mano, essa música, o refrão dela, vocês não tem noção, ouve aí A próxima música, gente Eu fiquei muito triste porque um dos principais integrantes do Pentagon Saiu Que é SHINee, de Pentagon Mano, ouve essa música, olha isso, olha essa música, gente Ah não A próxima música, gente É de um grupo que não é muito conhecido Iniciantes, eu acho que são menos de 18 anos os integrantes desse grupo Acho que o máximo tem 19 Eles são bem novinhos E é recentemente esse grupo, não é muito conhecido Mas vocês vão amar porque, mano, olha essa música que fofinha, mano Olha isso Gente, é bom Eu tento ficar legal na câmera, mas não tem como, gente Olha isso Olha a minha situação A próxima música é Hard Carry, do GOT7 Mano, essa música, gente, olha isso É muito animada, vocês não tem noção É muito aquela desistondosa, sabe Você pular no quarto, fazer umas bagunceiras total A próxima música que eu vou estar passando aqui pra vocês, cara É de um grupo iniciante É um novo grupo da Big Hit Gente, eles são muito fanfinos, cara E tem a minha idade, por isso que eu fico meio com a autoestima lá embaixo Sério, tem a minha idade, gente É que eles não tem a minha idade Por que, Deus? Reparem nessa música Eu amo escutar ela Sério, é muito fofinha, gente A próxima música é do Card Vocês devem conhecer Aquele grupo mesclado, sabe Que tem homens e meninas no mesmo grupo E são casal A música é Onana Onana? Eu acho que é Onana Não sei A próxima música é do Card Chama Bombom Olha essa música, cara Olha o toquinho dela Olha o refrão dessa música Ouve Galera, e é isso Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham dançado muito comigo, cara Provavelmente no canal vai estar saindo mais playlists De vários tipos de gênero, sabe Tipo essa de K-pop Já saiu a gringa Pode sair a de vibe, sabe Gente, eu espero que vocês tenham gostado de coração Dessa playlist Espero que vocês tenham se divertido muito Ok? Se inscreve no canal pra me ajudar Tudo bem? Deixa seu like Porque isso me ajuda muito E compartilha os vídeos com os amigos, gente Pra me ajudar, por favor Com seus amigos aí Que é K-popper também Ativa o sininho do canal Que sempre, toda semana Vai estar saindo um vídeo novo E é isso aí, galera Acabou o vídeo Não tem mais nada pra falar Adiós Até o próximo vídeo, cara